Estou tudo de mim 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 Música 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 Obrigado, conflão! Vigão, a lei é tristeza e foda Jogue a paixão fora, diga-me, desacima, diga-me Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô, galera, paga a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Esse é o som que vem do interior Acolando o diabo e as coisas se veem o seu zão Vigão, a lei é tristeza e foda Jogue a paixão fora, diga-me, desacima, diga-me, desacima, diga-me Camelou, paga a lei é tristeza e foda Jogue a paixão fora, diga-me, desacima, diga-me, desacima A lei é tristeza e foda A lei é tristeza e foda E bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé Mais uma volta pra Brasil Vão se embora Quem conhece? Música En a sola nada o que está na palma da mão En a sola nada o que está na palma do meu O teu sorriso éikkarte com a sua vida En a sola nada o que está na palma da mão En a sola nada o que está na palma do meu O teu sorriso é grappar com a sua vida Música Luiz Solte o grito da nascida planetara En a palma da mão E não comparas com essa raça Batendo o rampa no chão Só com o rito da garganta É da palma na palma E não comparas com essa raça Batendo o rampa no chão É da sola da moça É da palma na mão É da sola da moça É da palma na mão Bate o sorriso na cara Na de coração e não É da sola da moça É da palma na mão É da sola da moça É da palma na mão A tua sorte É da sola da garganta É da sola da moça Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau, tchau 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 Já tomei meu coração Por inteiro vou pitar Mesmo assim tu dizes não Não se chega pra ficar